Fala galera, aqui quem fala é Bruno Alves, é uma satisfação imensa estar aqui hoje com vocês. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para mim fazer um tour aqui pelo escritório virtual e mostrar algumas funções do escritório de uma maneira bem rápida e bem fácil. Eu não vou estar mostrando muita coisa para vocês, mas eu vou mostrar pelo menos os primeiros passos que você precisa saber depois que você se cadastra na Atom. Muita gente tem tido essas dificuldades devido a fazer o cadastro e não sabe como funciona o escritório por conta de estar em espanhol, a gente está utilizando a plataforma do México. Então a primeira coisa é você acessar o escritório virtual, colocar teu ID e tua senha. E quais são os primeiros passos? As coisas mais importantes que você precisa saber dentro do escritório são essas duas aqui. Tenda, que seria para você realizar compras, porém isso ainda não tem serventia para a gente. Então aqui é o e-commerce da empresa, onde você vai ver os produtos, o custo. Quando estiver liberado vai aparecer aqui para vocês o histórico de compras, como vocês vão rastrear os pedidos, para você realizar algum tipo de compra rápida. Se você selecionar alguma dessas opções aqui vai dar para vocês segmentado, de acordo com o que você quiser. Tem alimentos, tem o hemorrinho, tem cuidados para a saúde, beleza. Enfim, como é para ser um vídeo rápido e dinâmico, vamos dar sequência. A segunda parte é o Mi Oficina, que seria o escritório de vocês, onde vocês vão ter acesso à rede de vocês, à pontuação, saber como está o crescimento da tua rede. Aqui vai ser as pontuações que estão sendo geradas na tua equipe da esquerda, aqui as pontuações que estão sendo geradas na tua equipe da direita. Aqui tem os meus registros de grupo de compra, a linhagem, registro de comissões gerais, registro de comissões, registro de compras. Então tem vários conteúdos que vocês vão poder estar clicando aqui para você estar vendo na íntegra. Aqui do lado também tem mais um grupo de seleção de ícones que vocês vão conhecer, mas basicamente o que vocês mais vão utilizar vai ser esse daqui, Linage, que seria a tua rede. Vocês vão clicar nele, vai abrir uma nova janela, vocês vão clicar em buscar, e aí vai abrir a rede de vocês. Eu vou voltar para lá para mim não abrir, porque tem o nome de muita gente aqui. A gente hoje está chegando a mais de 5 mil cadastros. Para vocês terem uma ideia aqui, já passa de 2 mil membros, quando você atingir mais de 2 mil membros vai aparecer dessa forma para vocês, só vai abrir de 10 em 10 níveis. Hoje a gente já tem gente recadastrada abaixo de 300 níveis, no caso, em profundidade. Então basicamente o que você precisa saber sobre o escritório virtual está aqui. Outra coisa que vocês devem aprender é a parte de editar a conta. Para você poder editar a sua conta, caso alguém faz o cadastro para você e te manda uma conta, uma senha provisória, você vai vir aqui em editar mi cuenta e você vai fazer a alteração. Você vai clicar em cambiar contra a senha, que fica aqui do lado direito, e você vai colocar a senha que eles te passaram ou a sua senha atual e vai mudar para a senha que você preferir. A mesma coisa vocês vão utilizar caso você queira trocar a sua senha de convidado. Caso você tenha algum motivo para trocar a sua senha, você vai entrar aqui e vai alterar. Lembrando que essa senha é apenas para realizar cadastro e as pessoas terem acesso ao seu escritório virtual para ver alguns produtos ou realizar o cadastro. Vocês vão conseguir mudar o endereço de vocês, e-mail, CEP, outra coisa. Aqui vocês não vão conseguir mexer, tá, pessoal? Porque como a gente está utilizando a plataforma do México, se você clica aqui, eu vou dar esse exemplo para vocês, vocês vão ver que os estados que aparecem aqui são todos os estados do México. Então você não vai conseguir selecionar uma cidade aqui do Brasil, tá bom? Então você não tem como selecionar, você vai fechar, vai deixar vazio. Quando atualizar aqui, você vai colocar o teu estado, tua cidade, tudo bonitinho, apesar de que você já pode deixar, tá, isso pronto aqui no teu endereço, que não vai ter nenhum tipo de problema. Você vai colocar teu endereço, tua rua, teu número, teu CEP, entre outras informações, tá bom? Então basicamente o que você precisa saber é isso, tá, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de uma maneira bem simples e bem rápida para que vocês possam ter acesso aí ao escritório virtual e entender um pouquinho das coisas mais importantes que vocês precisam saber em relação à empresa, tá bom? Um grande abraço, desejo muito sucesso para vocês, tamo junto, galera!